Um menino, nascido em São Paulo na década de 70, teve uma infância muito difícil. Sua mãe fazia pastéis para garantir o sustento de casa enquanto ele saía para vendê-los. Ele largou o colégio na sétima série e, aos 14 anos, viu sua mãe quase morrer após um derrame. Nessa época, ele descobriu suas duas maiores paixões, o skate e a música. Chegou a ser skatista profissional e, por conta do seu temperamento explosivo, passou um tempo preso. Sua condição financeira era tão difícil que ele já chegou a ser despejado diversas vezes, mas foi depois de ter chamado a atenção cantando em um bar bêbado que ele foi chamado para fazer um teste para uma banda. Ele foi aceito, mas pouco tempo depois acabou saindo da banda após uma discussão. Então criou sua própria banda e começou a se apresentar em campeonatos de skate. Após ter vendido tudo o que tinha para produzir uma fita demo e enviar a um produtor famoso, sua banda gravou seu primeiro disco de sucesso. Anos depois, ele e sua banda ficaram conhecidos nacionalmente, revolucionando uma geração. Seu nome? Alexandre Magno Abraão, nosso querido chorão. Seu nome? Alexandre Magno Abraão, nosso querido chorão.